Bem-vindos de volta. Vamos jogar grande. Estamos aqui nas montanhas Arco-Íris, acho que é o nome desse lugar. E vamos seguir em frente. Tem um dinheiro ali em cima. Agora eu não tenho certeza... Peraí, peraí. Dinheiro. Aqui embaixo. Beleza. Base da montanha não era pra ter vindo por aqui. Beleza. Amigos, vamos enfrentar. Tem uma iniciativa. Touchbird. Ok. Não sei se eu enfrentei no último vídeo. Morreu? Não morreu. Uau. Então mate ele, filho. Desperdeci um ataque. Mas não vai fazer falta. Pronto, já era. Tranquilo. Ok, ganhamos. Agora vamos seguir. Usar essa pordinha. Tem um dinheiro lá na frente. Seguindo, se eu não choveu uma coisa com os meus personagens, qual o nível que o Justin tem de cada arma? Ok. Eu acho que eu preciso melhorar os outros tipos de armas com o Justin, para ele ganhar habilidades novas. Mas eu não tenho outro tipo de arma no momento. Mas eu não tenho outro tipo de arma no momento. Certo. Tem dinheiro aqui, mas também mais pra cá. Feito a esses caras. Eles são um pouco mais resistentes. Eles são um pouco mais resistentes. Eu bem me lembro. Prince Sona. Eu vou até mandar dois caras aqui. Eu vou até mandar dois caras aqui. É bem resistentes. Os caras aqui kreis? Um quase não tomou dano dos outros. E o rapo também não bateu. Oh, belíssimo. Vai ter que ser só o Justin ou... FireCreep. Você nunca этомac head! Isso. Você nunca vai se far... Aqui está! Ok, nós ganhamos! Para onde? Tinha um outro inimigo. Em algum lugar. Nossa, já me perdi. Tem um inimigo aqui, então deve ser para aqui. Esse inimigo é novo. Pelo menos nesse vídeo. Gil Newt. Ok. Ataca outro cara no final. Agora o Justin ataca o cara próprio. E... Rappi... Ataca o cara mais... Que vai atacar mais cedo. Gente, esse cara aí não é de nada, hein? Enfim... Vem de volta com o reforço. Ganhei um item... Carab... Hum... Interessante. Vamos ver. Escarado. Ah... Já tenho mais de um. Parece interessante... Possivelmente, mas não para onde. Eu resolvi usar magia contra os Crensonos. Para cá tem uma cordinha. Por aqui... São inimigos. Ou não. Seguindo... Tem essa cachoeira aqui... E... Para onde isso aqui nos leva? Para... Dinheiro... Uma fordinha... Seguindo... Deixa eu ver... Ah... Interessante... Tem um barulho aqui... Eu vi que tinha um... Um pão em algum lugar... Subindo... Mais um inimigo... Deixa esse cara para lá... Ele fica subindo e descendo... Ah... Você vai cair em cima de mim... Deixa eu ver... Tem um pão, como eu disse... Aqui em cima... Como é que a gente chega lá... Ah... Só tinha um dinheiro... Aqui... Pô... Esperava... Do mínimo... Um item interessante... Enfim... Agora... Então... Vamos subir... Pegar aquele item... Mas antes... Um bocado de livros... Uau... A Fina está com um HP baixo... Deixa eu curar... Ele está com vários statuses adversos... É... Ele está com uma praga... Vou ter que curar isso aí... Uma panaceia... É... O outro também está com statuses adversos... Mas... Como... É... Deixa para lá o... O outro... Acho que ele só está com limitação de movimento... É... Deixa eu pegar o item primeiro droga... Ok... Finalmente cheguei aqui... Para conseguir... Ah... Beleza... É... Aumenta a defesa da Fina... Pronto... Tem um monte de inimigo que eu deixo para trás... Mas... Acho que o caminho certo é por aqui... Ok... Deixa eu curar o... É... O Guido... Assim está bom... É... É... Cura todo mundo... Vai... Pronto... Agora... Vamos seguir... Isso aqui deve me levar para fora... Hum... Espera aí... Tem uma coisa interessante aqui... Tem um arco-íris... É... É... E tinha um item lá embaixo... Vamos ver... E aí... Bom, Jesse... Finalmente chegamos... Certo... Agora podemos entrar... Não é um sonho... É... Hora de fazer uma ponte para a lente... Jogue a medalha na fonte... É... É... É o que eu ia fazer... Lá vai... Isso não dá certo... E você ia perder a medalha... Não é deu certo... Ok... Parece que meu trabalho está... Feito... Agora é... Sua vez, Jesse... Faça o seu caminho... O que você quer dizer com isso, Guido? Você não vai... Conosco? Jesse... Lembra... Lembra do que eu disse pela primeira vez... Eu disse para todo mundo... Que... Que todo mundo tem um lugar no... Mundo... Um papel a desempenhar... Isso quer dizer... Todo mundo, hein? Eu tenho o meu papel... Apenas... Posso fazer... Eu posso fazê-lo, hein? É... É... Mesmo para você, compadre... É... Você... Não se preocupe, hein? É... Descubra um caminho para a lente... Tá, tá, tá... É o verdadeiro papel... É isso aí... Então tchau... Vai, 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 vai... Eu deixei de pegar um item... É isso? Bom... Deixei de pegar tanto item nesse jogo... Eu não faço questão de... Completar... 100%... E lá vamos nós... Dois... 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 Uau, isso é alto! Uau, uau, uau! Incrível! Nós continuamos zoomando por as lente... Uh... Nós não vamos descer de aqui... Certo? Olha, Justin! Isso deve ser uma lente! Todas as respostas vão estar lá! Porque... Eu gastei toda a minha magia... Basicamente... Espero que eu... Não esqueça de curar... Antes de usar o save point... Evoluir magia... De cura... Ok, aqui estamos nós... Sem sinal de save point... Então... Esta é a lente... É a lente... Finalmente cheguei... Finalmente... Ok... Vamos lá... Leite deve estar esperando... Ok... Só podemos seguir ele em frente... Uma mana egg... Não sei se vai ser útil... Eu não sei que o... Próximo personagem que entre o grupo... Possa usar... Porque eu já tenho todas as magias... Com... Esses quatro aqui... Ok... Ah... Beleza... Save point... Muito cedo para terminar o vídeo... Eu imagino... Ah... Já recuperou... Automaticamente... Ok... Então... Salva... Vamos seguir em frente um pouquinho... Vai... Certo... Pensei que ia ter uma... Cena de história aqui... Um chefe... Eu imagino... Beleza... Pode ser... Ok... Hydra... Ah... Just... Ataque... Eu devia ter usado o técnico... Na verdade... Ok... Rapp... Use dig... Vamos de magia... Com final... Pode... Pode bater com tudo que você tem... Porque tem um save point... Logo ali... Use uma técnica... Para desenvolver... Escolhe... Use uma técnica... Para desenvolver... Escolhe... Use uma técnica... Para desenvolver... Escolhe... Escolhe... Vou evoluir terra... Agora você vai estar bem. Ok? Espície também! Aqui está! Ah, peguei dois. Três. Uau. Droga, lá vem mais ataque. Headcrash. Um bom ataque só na fila. Discunter de novo. Cabeça legal. Aqui está! Eu acho que eu posso fazer o seguinte. Shockwave na cabeça. Legal. Eu acho que eu mato e ainda causa um bom dano nas outras. Matei. Beleza. Então o problema já resolvemos. Agora essa... Vamos matar a cabeça que faz esse ataque aí, porque senão vai complicar, hein? Ah, viu? Agora você vai estar bem. Agora vamos de... Sudden Death. Ouch! Uau! Isso é inconveniente, hein? Aqui faz o seguinte. Trust. Do Justin. Ressuscita. A filha. Eu preciso porque a batalha está só no começo. Aumenta a velocidade do Justin. Ressuscita. Ok. Beleza. Diminou. Ops. Agora eu preciso matar aquela... A cabeça é terrível. Tem esse Sundance Death. Tem esse Sundance Death. Vanish. Vanish. Opa! Que isso? Ahn... Produziu um monte de efeito. Não sei se... É perigoso isso aqui. Balfo Red. Você vai morrer. Ha! Slice em 2. Bom dano. Agora vamos protar aqui com a fina. Burn Flare. Blaze! Bratelio Flame! Aqui vai! Outro. Agora é a pátil! Fee! Eu faço para mim. Eu passo para worker. Mano! Minha kilvation! Fee! Tem essa problema! O auro nessaidade! No guru! Foi! Encaração! Vamos proteger! Olha! É perigoso! Aqui está! Isso vai ser tudo bem. Boa! Já era. Agora... Não tenho mais nada. Deixa eu ir de ataque físico. Cabeça quente, vamo! Hide Crash. Misturar melhor a Fina. Justice também, hein? É... Deixa eu usar... Ao rio. Não, preciso de usar ao rio agora. Não, não. É mais urgente. Usa healer na Fina. E o Raku vai curar o Justin. Tá bem mal. Beleza. Agora... Usa... Algum item. Salmão, pode ser. Isso vamos. Viu? É... É... Que? Que? Viu? Que? Não, não. Não. Pra que? O que é isso? Como assim? Agora você vai estar bem. Eu, eu vou lembrar disso. Eu vou lembrar disso. Não, eu vou lembrar disso. Eu vou lembrar disso. Agora você vai estar bem. Ok. Vamos usar ataque físico normal. Fina. Eu não posso usar a Burnflower. Usa a Howhill. Agora você vai estar bem. O último que eu tenho. Beleza. Crackling. Vamos usar isso ai. Hum. Belíssimo dano ai. Usa a Howhill no Justin. Agora você vai estar bem. Aqui vai. Só acertei a cabeça. Ok. Agora é hora de matar essa cabeça. Vamos ver se eu consigo. Ha! Se eu soubesse eu teria matado a Hidra de uma vez. Ah! Se eu soubesse eu teria matado a Hidra de uma vez. Enfim. Foi. Foi. Foi bem eu ter matado as cabeças. Ok. Agora deixa eu ver o que item ganhamos. Vamos. Blue Potion. Consejo de Resurvenção. Ok. Cura. Usa assim. Cura. 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 Nara. Cura. Cura. E. Se нам a gente tem a cor. Cura. Faz. E vamos ver. Estamos estressos dornos. De cidade jogar aqui. Aqui, né? Aqui, Mogai 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 Isso Ah... Não, vou deixar pra comprar Armas melhores Podia-se usar Armas melhores? Não Diferentes da que ele está usando Vamos ver se eu consigo Melhorar o status De alguém com os itens do Guido Ah, consigo Então Vamos melhorar Adaga Com a Fina Espada Ninguém Arco Rap Perfeito Agora guarda esse item Em Mogai Perfeito Bom, então Vou ficar por aqui Obrigado por assistir e até a próxima Tchau 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 Tchau